Alô rapaziada, por aqui, DJ Ferruge, estúdio Funk de Elite, e hoje, olha quem veio aparecer aqui no estúdio pra gravar uma pesada com nós. Rapaziada, DJ Puff, DJ Ferruge, MC Long fechadão, logo mais música nova aí pra vocês. Tava eu e as madame. E aí, Vareta? E aí, Tiaguinho? Tiaguinho? Olha o Tiaguinho aí, ó. Olha o menorzinho aqui, Zica, também, ó. É isso aí, rapaziada. Tamo aqui no estúdio da Funk de Elite, MC Long tá na área. Solta só uma base aí, só pra ele dar uma prévinha da música que tá pra vim aí, Ferruge. Solta só o tambor pra ele cantar aqui agora, moleque. Eu sou um pequenino, mas no palco sou gigante Tava eu e as madame de Megane Eu sou um pequenino, mas no palco sou gigante Vou no sapatinho na levada Providência assim na balada Pega o tiro, sou o espirante minha levada Eu fiz a sua vela cantar Eu que só aprendi o ver a bar Hoje tenho o poder de ostentar E nós estamos em qualquer lugar E se hoje vai ter balada É muita diga de ciroque Chama as meninas bem trajadas Que os moleques se envolve De câmara, de capitila É de gol e preto ou cinza Estou falando a verdade e modificando a minha vida Estou falando a verdade e modificando a minha vida Estou falando a verdade e modificando a minha vida Tava eu e as madame de Megane Na pista imigrantes Só uma palhinha logo mais Estúdio DJ Ponto, DJ Ferrugem Amicião, pesadão Tiaguinho de Grajaô, Mano Magreza MC Menorzinho aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tudo nosso, rapaziada Aguardem que vem novidade Mais uma aí